Gente, hoje vai ter festa. Vamos lá, todo mundo se levantando. Vamos se arrumar. Uau, vou comer um skate. Uhul. Tchau, meu super brother. Ai, eu tenho que correr pra outra festa. Eu não tenho nem nada pra ir. Vamos lá com meu patinete. Uhul, que divertido. Não, não, não. Antes de vocês aprenderem a ler, vocês não vão sair daqui. Só que o professor só um minutinho. Ai, como será? Deve ser esse daqui. Vou tomar uma camiseta. O professor, eu já estou chegando na frente da escola. Uhul, vai ter festa. Tchau, vou me arrumar. Bem, todo mundo seja bem-vindo. Tchau, vai ter bairro. Eu vou fazer uma panqueca pra gente. Eu vou fugir antes que eu vire cachorro quente. Pia, pia. Uhul, esse sorvete tá muito bom. Hum, esse salgatinho tá ótimo. Tô indo fugir. Tô indo ir pra um queijo. Não, já chega dessa festa. Não, já chega dessa festa. Vai acabar essa festa e o ponto final acabou. Corta! Até os próximos vídeos. Tchau, beijinhos.